Arasatuba, novembro de 2016 Era pra ser só mais um dia corriqueiro na minha vida sem nada pra fazer. Mas daí... Quando eu achava que era só alguém enchendo o saco, meu empresário tá me ligando. Maurício, eu tenho ótimas notícias. Aqueles testes que você fez em 2016 dando frutos e você está contratado. Ah, mentira. Depois de tantos testes, alguém me chamou. Arrume suas malas que já já o táxi passa na sua casa. Cara, é o começo do sonho. Será que eu fui chamado pra jogar na Europa? É a blusa de frio porque lá você era ao precisar. Ou será que eu vou jogar na China? Eu não entendi muito bem o recado. Mas o Gabriel nunca me colocou em fria. Não ia ser agora. Eu não entendi muito bem o recado. 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 É isso aí, seus interioranos e suas interioranos, eu aqui Maurício de Agadão, o gamer do interior, fazer a primeira partida desse modo história Espero que vocês estejam gostando do modo que a gente está fazendo, é um modo que a gente está tentando inovar Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você é Paranaense, principalmente se você é torcedor do Furacão Compartilha, porque deu muito trabalho escolher a equipe que a gente ia começar o nosso modo história, tá bom? Então bora para o jogo, o primeiro jogo aí da Copa do Brasil Atlético Paranense, Botafogo, rola a bola Olha a jogada do Botafogo, trouxe para dentro da área de cabeça Gol do Botafogo Luiz Ricardo, aos 10 no primeiro tempo, camisa 10, abre o placar Que beleza, hein? É uma... Que benção Maurício, contra-ataque, Maurício vem trazendo para a equipe do Atlético Paranense, Maurício Olha o camisa 7, olha o Degueda, vem trazendo Trouxe para a canhota, que nem a perna boa, mas bateu, travado Olha o Botafogo, vem para a derrida da área do Botafogo, tentando buscar Maurício já abriu na ponta, do jeito que ele gosta Conseguiu ficar com ela na segunda bola Vai para a linha de fundo, não pega Na correria, não pega Maurício fez a área na cabeça, sai de soco O goleiro do Botafogo, tira daí, não brinca com ela Olha o Botafogo no ataque de novo Para dentro da área, Everton sai... Ah, acabou já Fim de jogo Atlético Paranense 0 Botafogo, um gol do Luiz Ricardo, camisa 10 É isso aí, meus amigos interioranos e minhas amigas interioranas Estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão, lotado para Botafogo e Atlético Paranaense O Botafogo ganhou o primeiro jogo de 1x0, mas a torcida do Paraná lota a parte visitante do Engenhão A torcida do Atlético sonha com pelo menos 1x0 para conseguir uma prorrogação Empates em qualquer circunstância de 0x0, 1x1, 2x2, é do Botafogo e está valendo Para evitar a eliminação precoce Maurício na canhota, bateu no canto Defendeu o botão de canhota no ângulo, na verdade Maurício vem trazendo, não tem quem jogar Vai levar para a linha de fundo Tentou no meio de dois, não passa Olha o Botafogo, vem para cima o Botafogo Roger defendeu Everton G2 Jogou no Maurício Vem com ela o Degueda, vem trazendo para... Oh, está foda, hein Rasga o Maurício Não brinca com ela, vai levar o amarelo Degueda Não gosta do cartão que levou, obviamente Mas dá um pouquinho de vontade aí, porque está difícil, hein Maurício vem trazendo ela, Maurício Mandou para frente É no chão, filha da p... Você não sabe jogar no chão, rombado Fim de jogo O Atlético Paranaense já é eliminado no... Basicamente na estreia do seu camisa 7 1x0 o Botafogo lá na Arena Baixada 0x0 no Newton Santos É, pessoal É isso aí Nos vemos na próxima transmissão Até mais Será que o meu sonho de ser um jogador de futebol vai acabar antes mesmo de começar? Será que eu não vou conseguir ganhar nada no Atlético Paranaense? Será que foi um erro tudo isso que aconteceu? O contrato, o time Saibam mais nos próximos episódios Música Legenda Adriana Zanotto